E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vim trazer para vocês um tutorial de Bandicam, como gravar tutoriais ou algo do tipo com o Bandicam. Ele é um programa muito completo, que você pode gravar gameplays e também, vamos dizer assim, até o seu PC para fazer tutoriais ou algo do tipo. É um programa mais completo, que eu já vi que ele consegue fazer os dois, ao mesmo tempo normalmente os programas só conseguem fazer um. Ou grava gameplay ou grava tutoriais. Às vezes até consegue fazer os dois, mas faz um mais ou menos e o outro faz até que, vamos dizer assim, bacana. No caso esse ele consegue fazer os dois 100% fica ótimo. Enfim, o objetivo aqui é mostrar como gravar a tela do PC. Então é bem simples. Quando você entra aqui no aplicativo, tem essas duas opções aqui, o ícone do controle e o íconezinho aqui da tela. Você escolhe essa opção aqui para gravar a tela do seu PC. Se você clicar aqui em REC, automaticamente ele começa a gravar a tela do seu PC. Beleza, então até aqui, geral, aqui é passo de gravação, aqui, eu já falei isso em outro vídeo, mas enfim, você pode escolher aqui para iniciar o aplicativo junto com o seu PC. Não recomendo, porque vai deixar mais pesado. Aqui você pode gravar o áudio junto com a imagem, isso é interessante. Vídeo, aqui você escolhe a tecla que vai gravar para gravar a tela. Então, por exemplo, você taca o Bandicam aqui minimizado, você vai lá e aperta F12 e automaticamente ele começa a gravar. Aqui tem outras opções, você pode testar depois. Aqui tem o formato do vídeo, você escolhe o codec, esse tipo de coisa. Recomendo deixar o padrão mesmo. Aqui tem a imagem, no caso para tirar um print screen, um screenshot, o padrão F11, tá? Ele faz a mesma coisa do print screen do seu teclado, mas se quiser tem essa opção também. Aqui é onde ele salva as suas gravações e aqui ele fala sobre o aplicativo. Basicamente é isso, o que importa é essa telinha aqui, com essa telinha aqui você escolhe o que você vai gravar. Então, por exemplo, vamos dizer que eu queria só essa área aqui, ó. Eu seleciono essa área, ok. Depois eu aperto aqui REC, automaticamente ele vai começar a gravar essa área. Aqui embaixo ele mostra o tamanho dessa área que você escolheu, tá? Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui um exemplo que eu gravei antes, ó. Bandicam, tá aqui, ó. Eu gravei só uma parte, só uma janela. Então, funciona muito bem, a imagem fica com qualidade ótima, fica com qualidade original. Então, por exemplo, se você gravou aqui 1280x720, o vídeo final vai ser essa resolução, tá? Então, é show de bola. E o arquivo fica bem pequeno. Por exemplo, esse arquivo aqui, ó, ficou com 1 mega, tá? O vídeo tem quantos minutos? Na verdade, tem 26 segundos, ficou com 1 mega só. Fica muito leve e com uma qualidade muito bacana. Então, é um aplicativo que realmente vale a pena você ter no seu PC. Essa versão que eu tô usando aqui é uma versão de teste, ela funciona como uma versão completa. A diferença é que fica aqui a marca d'água do Bandicam na gravação final. Aí você compra a licença e essa marca d'água some. Então, é basicamente isso. Qualquer dúvida, comente aí embaixo. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.